Vou sair voado aqui, senão ele vai achar a gente, cara. Vou tentar voar aqui. Olha só, filho da mãe! Sai fora! Caraca! Se eu não pulo aqui, era um abraço! E aí, tudo lindo? Tudo excelente? Eu sou o Navarro e estamos de volta aqui com mais uma gameplay de Robocraft. E hoje vocês estão vendo aqui, né? Eu fiz esse híbridozão aqui. Essa semana não tá na moda esses híbridos? Se você ganhou um avião com aranha, um aranha-avião, uma formiga-avião, sei lá. Esse vídeo aqui também, eu vou mostrar aqui como inserir um código no Robocraft. Na verdade, a gente vai começar por isso, que eu acho que a maioria das pessoas pesquisaram procurando sobre isso, né? A gente vai dar um alt-tab aqui. Isso aí, você vem aqui, né? Na sua biblioteca, aqui no Robocraft. Você vai clicar nesse segundo item aqui, ó. Connection, Issue e Updates aqui. Mas pra carregar. E devido às... As... Quedas, né? Tem gente que não tá conseguindo conectar no servidor e tal. Tá difícil jogar Robocraft. Eles disponibilizaram esse novo código aqui, que vale até dia 25 de agosto, beleza? Se você tá vendo isso aqui depois dia 25 de agosto, eu prometo que vou tá aí atualizando esse código sempre que dá, tá? Então, vamos voltar lá pro jogo. De volta aqui na nave 1 aí, você vai apertar Ask e vai clicar nesse botão aqui, ó. Enter Code. Aperta Ask, clica Enter Code, dá um Ctrl V aqui e confirma. O meu aqui eu já usei, né? Eu já tô aqui com... 17 horas já de... Que falta ainda pra acabar o meu VIP. Esse código aí vai te dar direito a usar 24 horas, né? De VIP, de prêmio, na conta prêmio. Vai deixar você pintar seus robôs, né? Você vai ter acesso a todos os itens lá das caixinhas de prêmio, né? Vai ter mais duas vagas no Platão, enfim. O prêmio te dá esse monte de coisa. Então, se você ainda não utilizou esse código, fica à vontade aí e utilize com sabedoria. Mais uma dica aqui. Deixa pra usar esse código quando você tiver construído, pelo menos, sei lá, pelo menos os quatro robôs. Que aí você vai e pinta os quatro, né? Do jeito que você achar melhor. Fica com os quatro aí. Ou então você cria umas estruturas, pinta só as estruturas e depois só troca as armas. Beleza? Bom, então vamos pra gameplay aqui com esse bicho. Cara, isso aqui ficou divertido demais. Eu vou mostrar pra vocês. Essa gameplay aqui foi um pedido dos meus inscritos. Foi um pedido aqui do João Vitor. Tá aí o nome dele aparecendo. Que ele pediu uma aranha sniper, né? Que não ultrapassasse 700 CPU. Esse aqui passou um pouquinho. Mas, cara, compensa demais. Que ficou muito legal. Eu vou ensinar ele a construir bem certinho aqui. Vou construir ele bem certinho, bem explicadinho, beleza? E depois vamos a gameplay rapidinho com ele. Tranquilo? Então vamos lá. Então bora lá, bora construir essa parada aqui. Primeira coisa que você vai fazer é criar a coluna do bichão aqui, né? Vamos fazer aqui nove bloquinhos. Vamos colocar nove bloquinhos aqui. Em fila, assim, bem da hora. Aí a gente vem aqui, né? Apertar M. Você sabe que se apertar M você divide aí. Você coloca blocos espelho, né? Coloca dos dois lados. Ponto, sobe os blocos, né? Se apertar ponto. E se apertar vírgula, abaixa os blocos, tá? Então a gente vai fazer mais uma fileira de cá. Então ele vai ficar com cinco, né? Cinco filas de nove bloquinhos. Vamos fazer... Vamos estender a coluna aqui pra cima. Isso, mais uma. Aí. Vamos colocar... Opa. Vamos colocar essa aqui do lado. Beleza. E a gente vai repetir o processo aqui embaixo, tá? Acelerando. Beleza. Então é pra ele ficar com esse formato. Se você apertar O, você vai ter o centro de massa do seu robô. Ah, pra que serve, abaixo? Isso aqui representa quando o seu robô estoura. Se o cara te der tiro até pegar... Tipo assim, se estourar onde tá aquela bolinha ali, é a mesma coisa do seu robô estourar. Então quanto mais protegido você fizer o seu centro de massa aí, né? O miolo do robô, mais resistente ele vai ser. E nesse robô aqui, esse centro de massa tem que ficar muito bem isolado, porque ele é um robô que eu não vou usar blindagem, né? Nenhuma, nenhum tipo de blindagem. Então ele é muito, muito frágil, muito sensível. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir jogando com ele, tem que jogar com inteligência, cara. Você tem que ficar com a melhor... Tipo assim, você tem que se colocar da melhor forma, né? De sniperzão mesmo. De longe e tal, e metendo bala de longe. Aqui eu só vou fazer um acerto aqui pra gente tá colocando aquelas pernas lá que vocês viram, né? A perna de formiga aqui, o aranha, sei lá, cada um falou uma coisa. Eu vou pegar essa azul aqui mesmo, porque essa roxa, cara, ela além de ocupar muitos flops, ela é mais pesada. Nem como eu vou fazer um avião, eu quero um troço mais leve. Então eu vou colocar aqui, não vai ficar com esse formato, né? Não vai ficar assim, isso aqui é só pra eu me orientar. Deixa eu apagar aqui, isso, isso, beleza. Aí aqui eu vou puxar um braço. Como eu não sei fazer com aquele bloco direto, eu vou usar esse mesmo truque aqui que eu usei naquele outro vídeo. Eu venho aqui virando esses bloquinhos em forma de triângulo. Vira aqui, beleza. Aí eu vou, né, agora troco, pego esse trapézio aqui. E vou colocar ele no lugar. Isso aqui é porque eu não consigo fazer isso direto, saca? Não consigo fazer isso aqui direto, não aprendi ainda. Aí eu colocando assim, eu consigo me guiar melhor. Então eu vou fazer por baixo aqui também. Isso, isso, beleza. Vamos colocar o último que falta aqui. Eu ia ficar com o bracinho aqui de tiranossauro, né? Um bracinho curtinho. Mas é o que precisa pra poder... Pra ele poder se equilibrar. Tem que ficar essa distância aí, senão ele fica muito pertinho uma perna da outra. E além de não dar pra colocar ele, ele cai, saca? Vamos puxar as pernas de trás aqui. Essa, na minha opinião, é a parte mais sensível desse robô aqui. A gente vai puxar três aqui. Mais dois blocos. Esse robôzinho não aguenta tiro de nada atrás dele. Então você tem que tentar se colocar do jeito que você não vai tomar tiro na bunda. Colocar por baixo. Não, assim, isso. Beleza. Puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui. Tranquilo, vamos fechando aqui atrás. Agora o Robocraft faz parte realmente aqui do canal, né? É um vídeo que vocês gostam bastante. Vamos colocar essa... Isso aqui. Essa fica de lado, tá? Ela não vai ficar de costas, não. Ela vai ficar de lado assim. Pra ele poder se equilibrar bem pra atirar. Porque como a gente vai fazer um robô sniper... Vamos colocar as aqui. Eu vou pegar essa azul aqui mesmo. Agora com aquele... Se você apertar aí, lá na construção do robô, aparece lá... Ali, tá vendo ali à direita, no canto em cima? Aparece o peso dele. Então você sabe mais ou menos o quanto de asas você precisa colocar no robô pra ele poder voar, né? Eu sei que duas asas dessa aqui dá uns dois mil e tantos quilos, né? Que ele consegue suportar. Com mais essa aqui, que levanta uns quase duzentos quilos, dá o tanto que eu vou precisar pra ele poder voar, tá? Então você olha ali a massa total do avião, tá vendo? Total mass. Mas, lá em cima, você tem que colocar o suficiente, né? De asas pra poder erguer esse tanto de massa do chão. Só essas quatro asinhas aqui eu sei que vai ser suficiente. Verdade, mas pra frente eu vou colocar só um bloquinho daqueles de hélio lá na frente pra ficar mais fácil. Bom, vamos adicionar uns motores aqui. Vou colocar esse motor de cá. Aqui. Não, aqui mesmo. Aqui mesmo. Beleza. Então, igual eu tava falando, né? Deixa eu limpar aqui a coluna dele aqui. Pra gente colocar esses motores. Igual eu tava falando, o Robocraft aqui é uma série que veio pra ficar no canal. É um jogo muito divertido, né? Eu sei que vocês gostam bastante. Inclusive, se você quiser ativar aí... Deixa eu tirar esse aqui. Se você quiser ativar aí... Não sei se você assiste no celular ou no computador. Se quiser ativar o sininho aí, pra sempre que a gente tá soltando vídeo, já te avisar aí na hora. Se você já assistiu na hora, beleza? Tô sempre tentando trazer uns tutoriais, assim, de uns robôs de CPU mais baixos. Porque não é todo mundo que tem arma lendária, perna lendária e tal. Então, esses robôs, assim, mais simples é o que eu tô tentando trazer, beleza? Que a gente vai fazer a estrutura pra colocar as snipers, né? Vou puxar essa barra maior. Vou colocar um bloco aqui e vou colocar outra barra maior. Essa barra maior já é a distância certinha de colocar um sniper pra outra, saca? Vou colocar essa haste curva pra poder ajudar a segurar o suporte das armas, né? Que a gente não quer perder a arma de jeito nenhum. A gente perde asa, mas arma não. Aí a gente vai vir aqui e vai colocar a sniper mesmo. O ideal seria se você conseguisse colocar essa aqui, né? A rail, eraser. Mas, se você não tiver, coloca qualquer um aí que você tiver mesmo. Não precisa colocar mais do que quatro, cara. Aqui a gente consegue colocar cinco dessa e seis dessa, mas eu vou colocar só quatro. Porque o robô não tem energia suficiente pra ficar dando tiro de seis armas, não. Vou colocar duas aqui em cima e duas aqui de lado. Caraca, hein? Muito da hora. Cara, esse robô ficou muito divertido, velho. Esse aqui você mata os caras de raiva. É, eu sei. Ele é frágil e tal, né? Não aguenta muito tiro, mas ficou divertido demais. Que, igual eu falei, né? Vou pegar esse bloquinho de hélio aqui e vou colocar esse aqui só pra poder balancear o robô. Que eu acho que a frente dele vai ficar um pouco pesada. A gente vai vir aqui e eu vou pegar essa cara de scary, cara do medo, sei lá como é que traduz isso. E vou colocar ela aqui que vai ficar muito doido. Tá parecendo um alien, uma vespa alien, sei lá. Uma abelha alien, uma formigona alien, não sei. Ficou muito da hora, velho. Esse projeto aqui não é meu, né? Quer dizer, é meu. Só que esse conceito, eu vi um cara numa partida, né? Com um parecido com esse. Então eu vi, assim, em relance, né? Por poucos segundos. Mas deu pra pegar a ideia do cara, né? Então eu não vou mentir aqui e falar que foi eu que inventei isso, não. Porque eu vi o desenho, né? Na partida. E fiz o meu. Tampar isso aqui. Aqui de baixo seria o ideal você tentar colocar uma blindagem. Mas pra ele ficar no 700 CPU, eu vou deixar assim mesmo. Porque aqui é onde ele mais vai tomar tiro, né? Então a frente dele é uma parte muito sensível. Vou colocar só uns bloquinhos aqui pra ver se ele aguenta os tiros. Se você não tiver essa cara aí, você pode colocar, sei lá, fazer um estilo aí, fazer tipo um cockpitzinho, qualquer coisa. Mas se você tiver alguma dessas caras aí, é bom você colocar que fica muito da hora, velho. Mete medo. Os caras ficam com medo, os caras respeitam. Isso. Agora a gente vai fechar esses pedacinhos aqui só pra deixar o braço mais resistente. Aqui não dá, né? Beleza. Tranquilo. Vamos ver aqui por baixo. Por baixo tá fechado. Barrigona dele. Ficou bem barrigudo. Mas é igual eu falei, né? Você tem que tentar proteger o centro de massa ali. Porque se estourar aquele pontinho ali, seu robô estoura. Ele pode estourar todo lugar. Mas se aquilo ali sobreviver, aquele pedacinho ali sobreviver, seu robô sobrevive. Isso aqui. E fecha aqui. Nossa, cara. Ficou muito legal, velho. Joga com ele. Deixa eu tentar, vou tentar deixar essas pernas dele aqui um pouquinho mais resistente. Vamos ver. Aqui, né? Vamos tirar aqui. Beleza. Vou tentar deixar um pouquinho mais resistente pra ele não perder essas pernas traseiras assim tão fácil, né? Porque a única falha que eu acho maior desse projeto aqui é essa parte traseira dele. Apesar que a gente toma mais tira na frente mesmo. Nossa, velho. Muito legal. Cara, vocês vão ver. Isso aqui ficou divertido demais. Deixa eu terminar de fechar aqui. Isso. Tá fechado. Beleza. Estou esquecendo alguma coisa. Ah, é a proposta. Aqui tem esses vários radares e tal, né? Tem o vídeo desse cara aí que eu vou colocar aí. Tá aí o vídeo dele aí, o canal. Explica em português, tá? Explica bem certinho pra que cada radar serve. Esse aqui, o jammer, né? Jammer, radar jammer. Ele funciona pra bloquear o radar dos adversários. Mas como eu tô de camper, né? Eu preciso de um radar pra achar os caras. Então no seu robô, por exemplo, você pode colocar uma anteninha dessa aqui e um radar jammer. Você vai ficar, tipo... Vai ver os adversários e vai ficar invisível. Mas assiste o vídeo do cara aí. Que tá bem explicado mesmo. Que não vai ter dúvida pra ninguém. Eu queria fazer esse tutorial, mas como eu achei o dele aí, né? O dele tá bem legal. Eu vou fazer uma propagandinha aqui pro cara. Vamos colocar esses foguetinhos aqui pra poder empinar o nariz, né? Da aeronave aqui. Do alien. Deixa eu ver onde eu coloco isso, cara. Pô, não sobrou espaço. Que miserável. Ah, vou tirar aqui, ó. Pronto. Não precisa ser foguete grande, cara. Isso é só pra ajudar ele em voo, saca? Na hora que você vai pregar numa parede, se você for de frente, ele vai cair de costas. Vamos testar ele aqui? Vamos ver como é que ficou, meu Deus. Ai, que da hora. Ó, olha só. Cara, eu acho que ele tá voando melhor que aquele avião que eu fiz. Muito maneiro. Olha só, velho. Muito estável, cara. Caraca, voou muito bem. Vamos ver se ele prega na parede aqui. Nossa, fala sério. Ficou alguma coisa selvagem. Alguma coisa animal. Olha lá. Olha a mira. Nossa, mano. Isso aqui você descarrega os pentes. E sai voado. Ó. Olha, mano. Que da hora, velho. Ficou muito estável, cara. Não precisa corrigir ele, não. Ele volta sozinho. Ó. E chega aqui e prega. Que louco, velho. Ficou muito doido isso aqui. Ficou muito massa. Porra. Olha só, mano. E ele... Ó, vou desligar aqui. Ele vai planar, ó. Ó, a planadinha. Caraca. Eu acho que dá pra tirar com ele em voo. Eu vou tentar na partida. Mas eu acho que dá sim. Pra tirar com ele em voo. Bom, bora lá. Bora uma partida. Bora lá. Bora lá, cara. Olha isso, mano. Fala se não ficou da hora. Ih, caramba. Tem helicóptero. É melhor, cara, jogar com ele quando não tem nada que voa. Só você, sabe? Bom, já vou voar aqui. Já vou pregar naquela parede ali. Olha como isso é estável, velho. Ficou muito maneiro. A gente tem que tentar chegar rápido antes que os caras vejam a gente. Tem que jogar aqui meio escondido. Vamos ver se eu vejo alguma coisa. Não. Vamos dar uma andada aqui. Se eu conseguir me colocar melhor. Lembrando que a gente não pode tomar muito tiro, velho. Porque esse robô aqui é bem sensível. Vamos ver o que que sai aqui. Ixi, tem uma shurikenzona violenta lá. Esse maluco aqui ultra blindado. Vai, que dali é bom eu tirar. Toma. Ei, cacete. Eu fiz só uma mudança aqui. Eu troquei o radar de busca pra esse radar de bloqueio aqui que vocês estão vendo nas costas dele, tá? Eu acho que ficou melhor. Mas isso aí vai de cada um, né? Cada jogador. Olha lá um avião. Esse avião tá bom de derrubar, hein? Vamos esperar ver ali pra onde que ele vai, porque senão eu derrubo ele e não consigo matar. Tá de boa. Vai, vamos começar. Vamos começar a jogar aqui. Toma na sua cara, filho da mamãe. Toma outro. Toma mais um. Ai, agora ele viu. Tá metendo bala na gente. Errei, caramba. Ai, 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 ai. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quem que tem um couro mais duro aqui. Toma. Vou te partir no meio, seu otário. Mais um você morre. Uh, toma. Ixi, mas eu fiquei... Tô só com metade. Sai voado aqui, senão ele vai achar a gente, cara. Vamos tentar voar aqui. Olha só, filho da mãe. Sai fora. Caraca. Se eu não pulo aqui, era um abraço. Meu amigo me ajudou. Aí, desse jeito aqui, cara. Apertou, você já sai voado. Já caça outro lugar pra você trepar aí. Vou chegar na chaminé ali, velho. Vou ver o que eu consigo matar por ali. Toma. Ai, errei, caramba. Vou subir aqui junto com meu amigo ali. Ó, tu já vi a churiquinha ali por trás. Ah, já estouraram. Beleza. Vou andar aqui. Olha lá, olha lá o maldito lá. Vai, vai. Ixi, esse é blindão. Tentar mirar na arma dele. Errei. Ó, já abri. Já tô fatiando o cara. Toma. Toma. Ih, caramba. Ai, não. Vou. Ui. Ai. Vou mergulhar aqui. Ai, 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 ai. Sai fora. Vou. Obrigado. Valeu, 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 valeu. Tô só com duas pernas. Não tô muito eficiente. Ai, 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 ai. Ai, sai, 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 sai. Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deixa eu morro, mas morro lutando. Filho da mãe. Ai, tá dando uns lag, velho. Acho que é o negócio que eu tô gravando aqui. Sai fora. Ai. Desprega, 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 desprega. Ajuda. Alguém ajuda. Ah, valeu. Fiquei só com a asa, velho. Só com o miolinho ali. Ih, lá vem aqui é maldito de novo. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Cura, cura aí, cura aí. Cura que eu vou atirar. Cura, cura que eu atiro. Cura. Boa, boa. Deixa eu sair, né, que no chão eu sou um alvo fácil. Olha um defunto ali. Bora lá. Ó. Deixa eu pregar nessa pedra aqui. Ó. Vai, passa pra lá. Ô, desgrama. Passa pra lá. Isso aqui. Aqui eu tô com... Ah, errei, caramba. Ó, a shurikenzona lá. Maldita. Ah, nem, velho. Não matou. Se fosse a outra ray, eu tinha estourado num tiro. Ah, não acerta-se mais, não. Olha aí, vamos pegar aquele ali. Toma. Fugiu também. Bando de fujão. Vamos pegar o avião. Isso. Mais um. Boa. Aê. Que droga, não foi meu. Toma. Caramba. Ah, eu queria ter colocado a outra arma, velho. Depois eu vou pôr aquelas rails mais pesadas lá. Nesse robô aqui. Que eu acho que vai ficar muito mais forte. Vamos subir aqui, vamos pegar nessa parede. Beleza. Vamos ver o que a gente acha aqui. O lance com esse robô aqui, cara, é você tá sempre se movimentando. Você mata o cara e sai de onde você tá, velho. Porque senão, ele vai voltar... Olha ali. Toma. Ah, errei, caramba. Ele tá se virando lá. Ah, sai daí. Toma. Mais um aqui. Não de cara. Olha, ele me viu. Ah, velho. Fica quieto. Droga. Mataram. Mas eu maciei a carne. Beleza. Vamos ver o que a gente acha pra matar aqui. Olha, dá pra atirar voando mesmo, cara. Ele é bem estável. Mas esse robô aí é bem duro, né? Oh, droga. Ai, 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 ai. Opa. Hum, não avalei. Não avalei, não avalei, não avalei. Ai, ai. Não me vejo, não me vejo. Já me viu. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo com tudo. Toma. Ah, fatiou. Ai. Vai, 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 vai. Matou. Vai, vai, vai. Sai desse aqui, esse aqui, esse aqui. Não, para, 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 para. Ai, vai dar no meio, velho. Hum, já era. Deu no meio. Maledeto. Vou lá, eu quero vingança. Ficou muito divertido, velho. Ele é muito estável, cara. Ele não é, não é muito rápido, mas na verdade não precisa ser rápido aqui, velho. Porque você não, não é um avião. Você é tipo um, um insetão. Um inseto ET. Olha lá. Vai morrer. Toma. Toma. E toma. Ai, esse, caramba, o cara entrou bem na hora ali. Não sei se foi meu. Será que foi? Toma, um bem na arma dele. É você, você vai ser meu. Toma, vai tomar mais um. Aí, foi, foi meu aqui. Esse aqui. Cara, contra a Mecha é difícil. Errei, caramba. Beleza, vamos dar mais uma andada aqui. Ai, ai, ai. Soltou, droga. Agora a gente vai voar também, né? Que soltou. Passar voando aqui. Ó. Vou acertar um tiro nesse cara voando. Errei. Errei de novo. Vou acertar. Aí, pegou. Que ele pegou. Ai, segura aí. Segura, 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 segura. Segura. Aí. Ah, agora que tá ficando divertido, mano. Caramba. Vamos ver o que a gente ganhou na caixinha. Hum, diamante. Vamos ver. Olha, épico. Caramba, outro. Bom, teve bom, teve bom. Isso aí. Ó, subimos de level também. Bom, muito bom, muito bom. Daqui hoje eu fecho esse. Termino de upar essa conta. Bom, pessoal. Então, a gameplay de hoje era isso aí, né? Eu ainda não fiz. Eu sei que não deve ir naquela gameplay do tanque. Mas o que aconteceu? Essa semana eles atualizaram o dano das armas. Então, tá meio complicado fazer um tanque que aguenta muita porrada, beleza? O outro recado era sobre Scrap Mechanic. Deve sair um vídeo aí esse final de semana. Então, se você gosta aí das gameplays, né? Seja de Scrap Mechanic, seja de Robocraft. Deixe aí nos comentários. Deixe seu like, beleza? Se você gostou, deixe seu like. Continuem aí me desafiando a estar construindo coisas diferentes, beleza? Porque isso aí é muito legal. Essa é a interação nossa aí. Tranquilo? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Fui. 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 Fui.